A maneira mais rápida que você já viu para iniciar um projeto WordPress com Jetpack. Efeito de digitação de texto com apenas 400 bytes. E uma biblioteca JavaScript para usar gamepads e controles diretamente pelo browser. Tudo isso agora no DPW Expo. Jurassic Ninja, inclusive o próprio domínio é esse mesmo, Jurassic Ninja, permite iniciar um WordPress com Jetpack com apenas um clique. Então, vamos clicar. Aqui eu vou dar um cortezinho no vídeo porque ele demora um pouquinho. E já já voltamos com ele totalmente funcional. Dois mil anos depois. E aí está. Depois de uns dois, três minutinhos esperando, o WordPress com Jetpack já está pronto. Vamos clicar aqui e dar uma olhadinha em como ficou. Ele mostra aqui o Jurassic Ninja qual é o endereço para você acessar esse site. E avisa que ele será destruído em sete dias. A não ser que você saia e logue novamente para ter aí sete dias a mais. Ele mostra aqui algumas informações de acesso e, como já dito, Jetpack já está aqui nessa configuração. Você pode simplesmente dar o setup nele e ele vai fazer algumas configurações que são essenciais aqui para ele funcionar direitinho. Obviamente, você terá que conectar aí com o seu WordPress.com, mas o site em si está aqui. É uma instalação WordPress completa com tudo o que se tem direito e sem restrições. Você pode mexer em absolutamente tudo. E o Jurassic se mostra ideal para testar projetos, fazer projetos rápidos, fazer conceitos, demonstrar alguma coisa. Ele é excelente se você precisa de uma instalação WordPress mais Jetpack imediatamente. Aqui no Expo, já apresentamos alguns scripts com aquele efeitinho de digitar texto. Mas com 400 bytes é a primeira vez. Esse script não tem dependências, tem suporte a emoji, delete, pause, looping, espera, enfim. Ele é um script bem legal, bem levinho. Vamos dar uma olhada no demo aqui. Vamos ver se é verdade, né? Ele mostrou uma imagem ali, mas pode não ser verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui. E já dá para ter uma noção aqui da sua API, que é bastante simples. Digita hello e espera um segundo. Hello world. Um segundo volta de novo. Então vamos voltar lá para o GitHub e ver que ele é bem facinho de instalar. E o seu uso também, como já suspeitávamos pelo exemplo, é muito tranquilo. Realmente, ele é um script que vale a pena dar uma olhada, com um suporte padrão, né? Funcionando nos bons navegadores. E, como um adicional, tendo componentes React e View. Quer dizer, é um carinha que você deve dar uma chance quando precisar de um efeitinho aí de digitação de texto em apenas 400 bytes. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o GameController.js é uma biblioteca JavaScript para lidar, configurar e usar GamePads e Controllers diretamente pelo browser. Ele usa aí a GamePad API, que é uma API que já está se tornando aí quase, né? Uma recomendação oficial do W3C, se a gente olhar, ele está na fase de rascunho do editor e já pode ser usado aí através do GameController.js, que tem uma instalação muito simples e o seu uso também incrivelmente simples. A gente simplesmente vê o que quer usar, por exemplo, os botões. Daqui a pouco eu já vou mostrar qual é o mapeamento disso aí nos controles mesmo, né? E ele tem aí eventos de GamePad para a gente usar. Então tem todos os botões nesse mapeamento. Aqui mais abaixo ele tem a forma como isso é usado, né? Dá para ver um demo ao vivo. Desses demos que coloca aqui, se a gente clicar em buttons e joystick, ele faz um mapeamento para a gente. Nesse momento eu estou colocando na tela um vídeo de eu usando um controle de PS4 ligado, controle esse que eu posso ou não usar durante o expediente, fica no ar. Mas enfim, ele está mostrando que o mapeamento é correto e pode ser usado tranquilamente. Se o caso é usar a GamePad API, GameController é o cara certo para você fazer isso. As possibilidades de uso não precisa nem falar. São infinitas e com certeza vem somente para facilitar o uso dessa API e melhorar ainda mais os nossos projetos e apps na web. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.